Olá, saudações esportivas! Está começando mais uma edição do seu Esporte Amazônia, destacando o melhor do esporte praticado na região amazônica. Portanto, a partir de agora, você é o nosso convidado a interagir conosco através do nosso e-mail esporteamazônia arroba amazonsat.com.br ou também, se você preferir, através da nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com.br esporteamazônia, deixe seu recado, sua mensagem e também diga como e de onde você está acompanhando a programação do AmazonSat, em especial o programa Esporte Amazônia. E claro, a produção do nosso programa também conta com a colaboração das praças Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. Portanto, hoje, quinta-feira, hoje não é quinta, hoje é quinta, gente? Quinta-feira, exatamente, 9 de janeiro de 2014, confira os destaques do Esporte Amazônia, que só está começando. Meninos de luta, equipe amazonense viaja para participar da última etapa do torneio da juventude de luta olímpica no Rio de Janeiro. E ainda, amizade e muita luta. Conheça os amigos Valdeci Silva e Alain Ferreira, disputam a seletiva para o sul-americano de luta olímpica no Chile. Veja agora no Esporte Amazônia, que está só começando. E também o nosso convidado do bate-papo esportivo de hoje é o professor e presidente da Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas, o professor Raimundo Gomes. Vai trazer novidades aí de duas modalidades, apesar de ser diferente da modalidade de luta do Taekwondo, vai estar abrindo as duas modalidades neste início do ano, com a corrida ciclística e também uma corrida pedestre. Daqui a pouco, mais detalhes no nosso bate-papo esportivo. Bem, seis amazonenses deixaram de lado o período de festas de final de ano e se dedicaram aos treinos. Sabe por quê? Para participar da última etapa do torneio da juventude de luta olímpica, que acontece no Rio de Janeiro. Eles miram os Jogos Olímpicos da Juventude, que acontece na China este ano. O repórter Amarildo Silva acompanhou o último treino dos atletas. Veja aí. Seis atletas amazonenses viajam na madrugada desta sexta-feira para o Rio de Janeiro, onde disputam a sétima seletiva da juventude de luta olímpica no sábado e que relacionará a equipe brasileira para os Jogos Olímpicos da Juventude em 2014 na China. Técnico da Delegação Amazonense, Elton Henrique, afirma que o sexteto de nosso estado dominou as seletivas anteriores, chamando atenção para alguns nomes e possibilidades para a seleção brasileira. Em todas as seletivas foram campeões, nenhuma vez ficaram em segundo lugar. A Diane Martins é a segunda do ranking, já chegou a vencer duas etapas da seletiva. O Fábio Junho participou de duas seletivas, onde foi campeão de uma e vice-campeão na outra. Todos têm grandes chances. Hoje podemos dizer que quatro de nossos atletas já estão na base da seleção, com o pé dentro ali, mas com grandes chances dos seis estarem na seleção em janeiro agora. Fábio Mota participou de duas seletivas em 2013. Terceiro colocado no ranking, em sua categoria, até 76 quilos, ele cita os caminhos a serem percorridos para chegar à seleção. O meu adversário é o Pedro, né? Na quinta etapa a gente se enfrentou na final e eu tive a oportunidade de vencê-lo. Pelo fato dele ser o primeiro do ranking, mesmo eu ganhando agora a sétima etapa, eu tenho que fazer uma seletiva de três com ele. E nessa seletiva de três, ela vai acontecer depois do campeonato. Eu ganhando, faço a seletiva de três com ele. E ele já começa com um a zero, pelo fato de ser o primeiro do ranking. Quer mandar um recado ou quer deixar para a hora? Na hora do vamos ver mesmo, é aí que o bicho pega, né? Sempre esperar uma grande luta. Segunda colocada no ranking. Em sua categoria, Diane Martins terá pela frente a mesma situação de Fábio, onde além de campeã, disputará a melhor de três em seletiva para a seleção. Continuo no foco aqui, sem férias, sem nada. Chegando lá, consegui o primeiro lugar, se Deus quiser entrar para a seleção brasileira. Qual é o ponto forte? Qual é o ponto que tu acredita que tem que ter o tempo de aprimorar para a viagem, consequentemente, para essa competição? Muito mais, foram os meus ataques, né? Posições embaixo também. David Washington diz que o intercâmbio no leste europeu foi importante para o aprimoramento técnico, reconhecendo que existem diferenças. Serviu bastante, porque o nível lá fora é diferente. Bati de frente com o nível do pessoal dos Estados Unidos, Canadá. Aí foi bastante proveitoso e serviu bastante para nós. E essa seletiva agora? Deu mais confiança? Tu acha que consegue? Tem algum aniversário em particular? Tem, tem. Bastante aniversário forte. Estou treinando bastante para isso. Mas creio que possa sair com a vitória de lá. Um adversário em particular? David está se preparando. Ele é o irmão Rocha. É o Espírito Santo. É um forte candidato. Para David Oliveira, as atenções, além do título e de estar na seleção brasileira, é uma revanche em particular com o Paulista. É uma revanche para mim lá, porque o menino de São Paulo me ganhou lá, me atuchou. E vai ser uma revanche para mim lá. Lembra o nome dele? É Paulo. Vai ser o meu grande adversário e eu vou, com tudo, aproximando ele. Estou treinando muito forte para me ganhar dele. Quando tu entra no tapete, o que passa pela tua cabeça? Tem algo em particular? Conta para a gente. Uma música. Aquela do José Aldo, quando ele entra na Rihanna. Amazonenses estão prontos para a seletiva do dia 11 deste mês. A sétima seletiva da juventude no Rio de Janeiro. Com certeza. Elas não têm chance, principalmente porque elas são judoca. E a gente já vem treinando há muito tempo, há cinco anos, para não dar essa brecha. Estou bastante confiante, principalmente porque eu venho participando da primeira etapa. Eu sou a primeira no ranking, então para ela não tem nenhuma chance. Com certeza a gente vai trazer o nosso melhor resultado. O teu adversário, então, é você mesmo? A gente entra no tapete e a gente tem que ganhar da gente mesmo. Não tem que ganhar da outra pessoa que entra lá no tapete. Eu baixo de 58 para 52, então tem chance mesmo. A gente vai chegar lá e arrebentar e dar o nosso melhor resultado. Para a Andrea Pimentel, é entrar com toda a atenção na seletiva e conseguir ingressar na seleção. Ela tem suas vantagens, por ser a primeira do ranking. Entrar com objetiva em mente, focada naquilo que a gente vem trabalhando desde o ano passado. Esperando a seletiva de agora, a última, a mais importante. E fazer o melhor lá dentro. Buscando sempre fazer o que nós fazemos aqui no treino. Lutando com garra, com vontade, mostrar lá fora que o Amazonas tem um potencial bom. Você é a primeira do ranking. É a lutadora a ser batida, por ser o teu caso? É um desafio maior para elas, né? E maior também para a gente, porque a gente tem que manter os primeiros do ranking. Então, acho que todos vão querer ir lá para ganhar na gente, né? Porque a maioria dos campeões são daqui do Amazonas. A respeito do intercâmbio de três atletas ao leste europeu, Elton Henrique revela a importância para eles e para a luta olímpica amazonense. A gente sempre buscou na nossa federação fazer intercâmbio com outros países, com outros estados. E graças a Deus, graças aos resultados que eles obtiveram, que nós obtivemos, eles foram convocados para passar um mês, né? Bulgária, Turquia, Romênia, participando de treinamento e competições. E eles viram que não tem nada de mais. O treinamento em si é o mesmo, o que é falado lá é a mesma coisa que aqui, mas eles precisaram, sim, ir lá para poder ver o que a gente falava. Era basicamente as mesmas coisas. André afirma que após o intercâmbio, passou a ter uma visão diferente dos treinos e que tudo não é somente para as competições. A crescer como um atleta, pensar como um atleta. Porque antes, assim, particularmente eu, vinha treinar, mas eu não via como uma coisa, assim, para me levar, entendeu, para a vida, para me levar à frente. Então, isso daí, essa equipe, a equipe amazonense vai estar viajando nessa madrugada para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, onde estarão disputando aí a última etapa do Torneio da Juventude de Luta Olímpica. Então, boa sorte a todos. Chefe da delegação aí, o professor Elton Henrique. Então, um forte abraço a todos. Eu que já tive a oportunidade de acompanhar essa mesma equipe na quinta etapa do Torneio da Juventude. Olha, essa turma aí, com certeza, hoje, além de ser referência, são temidos pelo sul e sudeste do país. Bem, ainda falando de luta olímpica, mas desta vez da dupla amazonense que vai disputar a seletiva para o sul-americano da modalidade, que vai acontecer no Chile. Valdeci Silva e Alain Ferreira. Além da forte amizade, duas referências do Estado na luta olímpica. Veja aí. Uma amizade que vai além do tapete. Assim é, ou melhor dizendo, São Valdeci Silva e Alain Ferreira. O primeiro é da seleção brasileira. O outro migrou para o MMA, mas voltou definitivamente para a luta olímpica e para a seleção. A experiência está em ambos os lados, onde a idade não impede a dedicação e de rolar e passar aos mais jovens técnicas e atalhos para o sucesso. Elton Henrique é dedicado no que faz e amigo de ambos há um bom tempo. Ele comenta a respeito dessa amizade entre Valdeci e Alain. Estão aí juntos há mais de 15 anos, treinando juntos, né? Onde a gente iniciou, na verdade, com a luta olímpica aqui no Estado do Amazonas. No caso eu, vim para a parte já de treinador, Valdeci também é treinador, mas continua competindo. O Alain continua competindo também. Então eles estão sempre juntos, várias viagens, várias histórias. E hoje os dois são campeões brasileiros, né? Em 2013, vão agora assegurar o título deles em 2014, se Deus quiser. Estão indo para esse Trials, né? Que é uma competição, que vão fazer uma triagem para fazer a base da seleção brasileira, que vai treinar em três meses, vão para Cuba, né? Para participar dos Jogos Sul-Americanos, que vai ser no Chile. Alain Ferreira comenta a respeito da convivência com Valdeci e Elton ao longo de todos esses anos. Valdeci juntamente com o Alton, né? Não tenho nem como... É meu irmão, na verdade, né? A gente cresceu junto. A gente está nessa luta aí há quase 20 anos. E, porra, é meu irmão, meu conselheiro. Ele comenta a respeito dessa amizade de cobrança no dia a dia, carão e tudo o que um amigo pode fazer pelo outro. Ele vê que eu estou fazendo a coisa errada, ele vem lá, chega comigo, me esculhama, me briga mesmo, entendeu? Mas como foi falado aqui, além da amizade, nós somos irmãos, irmãos, né? Eu junto com o Alton aí também. Mas o Valdeci sempre me deu apoio durante todos os anos na luta olímpica. Porra, sempre esteve do meu lado, sempre me ajudando, me aconselhando. Tantas vezes eu já tentei, já quis parar, já quis... Porra, não, sempre, não, mano, vamos lá, vamos lá, vai que dá, vamos que dá. E hoje, graças a ele, eu estou aí, entrei na seleção, fui campeão brasileiro. Ele junto com o Alton aí, porra, me deram uma força em 2013 que não tem tamanho, não tenho nem como agradecer. Primo de Valdeci Silva, Lucas Machado, comenta a respeito dessa amizade e consideração por Alain e admiração pelo primo. Alain é um amigo, né? Um irmão que eu conheci ali em 2007, aí na luta. Os dois sempre juntos, treinaram juntos, sofreram juntos. E é uma amizade bonita, todos treinam forte e choram junto aqui e compartilham alegria junto. É isso que eu tenho pra falar aí da nossa luta aqui, é uma família. Todo mundo se gosta, quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos ganham. Todo mundo treina junto, é um esporte individual, mas o nosso treino é coletivo. Ele, aos poucos, vai abrindo o jogo e se emocionando, reconhecendo e transmitindo que essa amizade vai muito além do tapete. Tá do lado deles de novo, tá aí com essa amizade, com essa união aí. E eu só tenho mesmo a agradecer esse cara, né, pela força que tá dando aí. Eu tô nessa fase aí de perder peso, ele tá aí do meu lado, me ajudando, me treinando. Vamos correr, vamos treinar, é isso aí, é isso aí, tá acabando. E graças a Deus eu só tenho a agradecer mesmo pela amizade e pelo companheiro dele. É tudo isso, tá com moral mesmo, né? É, o Alan é um parceiro nosso aí, irmãozão. Eu, ele e o Elton, a gente tá junto aí nessa estrada aí. Mais de 15 anos aí nessa batalha aí, então não tem como a gente não ter esse tipo de consideração um pelo outro, né? E a gente sempre tá ali, né, pronto, de braços abertos ali, esperando o amigo. Às vezes eu tô errando, ele chega, me corrija, eu corrijo ele, eu corrijo o Elton. E a gente vai seguindo aí nessa estrada aí, nessa árdua estrada aí da luta olímpica aí, que não é fácil. A gente sempre tá perdendo peso junto, no sofrimento aí, um dando apoio pro outro. Parceiro de treinamentos, lutas e dia-a-dia, Valdeci Silva comenta sobre a convivência com o Alan e que a cobrança é mútua. Fico agoniado em casa, não sei o que fazer, então acho que isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a vida da minha família também, esse pessoal que tá aqui, todo mundo faz parte da minha família. Procuro ajudar todo mundo que tá aqui e eu espero que todo mundo procure, espero também a ajuda de todo mundo. Acho que eu não faço isso aqui sozinho, o Elton não faz isso aqui sozinho, o Alan também não faz. A gente precisa dessa galera toda aí unida. A gente tem isso aqui como uma família mesmo, um laço familiar aqui entre todo mundo, pra gente poder ter esse sucesso que a luta olímpica hoje é no Amazonas. Seguro na afirmação, o técnico e amigo, Elton decide o futuro de Alan, quando questionamos se o mesmo vai voltar ao MMA. O futuro dele, eu vou falar agora, é a luta olímpica. Ele já deu o que tinha que dar já no MMA, buscou lá, fez as lutas dele, foi pros Estados Unidos, treinou lá com o nosso professor, com o Christian, mas graças a Deus a gente conseguiu sagrar ele agora em 2013, campeão brasileiro e tem direito ao Bolsa Atleta lá do município, né, que vai receber aí 4 mil reais pela prefeitura, o Bolsa Atleta Federal que é 1.500, então vai dar uma renda boa, renda maior do que qualquer luta que ele vá fazer, então vai ser mensal, não vai ser de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses quando ele tiver luta. Então a gente tá buscando aqui, dar um conforto a ele aqui na luta, graças a Deus conseguimos, e o foco dele é esse, luta olímpica, tá certo? Ela revela que foi decisão sua migrar para o MMA e que os amigos não queriam isso. Na verdade, não só eles dois, como o Falabella também, nunca quis que eu entrasse na verdade no MMA, mas eu tinha um amor desde pequeno, sempre vi esses caras aí, Anderson, notaram essa galera toda, até meu professor também, o Christian, que foi o meu primeiro professor de luta desportiva, fez um MMA lá nos Estados Unidos, e foi através dele, foi vendo ele lutando que eu também me interessei. Mas hoje eu posso dizer, posso falar aqui que o meu amor realmente é pela luta, eu não pretendo voltar para o MMA. E reforça que a partir de agora, os resultados e a seletiva para os Jogos Sul-Americanos de Luta Olímpica, que serão realizados em Santiago, no Chile, são motivos para permanecer com os amigos no tapete buscar essa vaga. Eu pretendo seguir aqui na luta mesmo, é onde está a minha vida e onde eu estou conquistando nos horizontes. Hoje sou da seleção, estou indo agora, estou defendendo minha vaga lá, se Deus quiser, com todo o meu sacrifício, com toda a fé, com toda a vontade de Deus. Allan comenta e finaliza dizendo que a respeito dos sacrifícios, que vale a pena, pela amizade e por tudo, permanecer no mundo da luta olímpica. Apesar de todo o sacrifício, eu venho reclamando desde o ano passado, não tive Natal, não tive ano novo, e eu estou indo lá, choro, reclamo. Semana passada eu tive uma semana difícil e hoje eu estou com a cabeça no lugar, graças a Deus, e estou realmente com vontade de chegar lá e fazer bonito. É uma amizade para sempre. Então é isso, independente da modalidade praticada que é a luta olímpica, os dois aí têm uma grande amizade e a gente deseja boa sorte também a esses dois que vão estar representando o Amazonas e, é claro, vão estar muito bem na competição e com certeza a seletiva vai trazer pontos positivos para o estado do Amazonas e quem sabe aí eles estarão no sul-americano, no Chile. Boa sorte tanto à turma, à garotada que vai estar no torneio da juventude, quanto aos dois atletas Valdeci e Allan Ferreira. Boa sorte. Bem, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos para o nosso bate-papo esportivo para falar de corrida pedestre e também corrida ciclística, mas organizado pela Federação de Taekwondo do estado do Amazonas. É só um instante, não sai daí que a gente volta já.